Quando for assim, você me liga quando tiver um bom desses e avisa contigo, poxa. Eu ia chegando no velório do pai da Lolita e vinha chegando um outro locutor da rádio. Isso é coisa muito antiga, viu gente? Hoje em dia acho que eu não rio tanto. Com certeza não. E ele também sabia que eu ria. Quando nós nos encontramos... Mas é engraçado que você ri, mas não perde velório. Já viu que você acorda, vai logo pra sessão de obituários, vamos ver quem tem hoje. Vamos lá, e aí? Não, eu... De gente amiga, querida. E aí? Aí eu ia entrando no velório do pai da Lolita, vi o Ribeiro... Não precisa falar. Não precisa falar nada, porque eu já acho graça. Eu não sei por que eu acho graça. Não, Lolita não riu. Mas soube. Mas eu ri no velório do meu pai.